Olá pessoal, estamos de volta aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Patrícia Junqueira e hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais que eu vou falar um pouquinho de como elas estão se estruturando para trabalhar no mercado de decoração. Vamos lá? Eu estou aqui hoje então com a Adriana e a Eliana. Elas fizeram os meus cursos e a gente vai falar um pouquinho de como é que elas estão trabalhando. Tudo bem meninas? Tudo bem! Vou começar então com a Adriana. Adri, conta para mim como é que você estruturou o seu trabalho depois do nosso curso de Personal Welcome. Foi maravilhoso! O meu curso foi espetacular. A Patrícia é referência nessa área, então ela me deu uma estrutura muito grande para montar elas chicas. Eu foquei em relação a workshops, cursos e consultoria de mesa posta, etiqueta e receber bem. E a parte de vendas eu fiz a parceria com a Eliana. A Eliana fez o meu curso de Table Decor. Vamos falar um pouquinho? Após o Table Decor, então como é que você estruturou tanto a loja? O que isso contribuiu para o seu trabalho? Então contribuiu que eu acabei me dedicando a parte de Table Decor e fui procurar recursos, até mesmo para eu poder criar as minhas roupas de mesa. Então hoje eu faço um trabalho personalizado em lugares americanos, guardanapos de tecido, porta guardanapos. E com isso eu acabei estruturando a minha loja. Muito bom! Então a gente tem aqui a Adriana que fez o Personal Welcome, Table Decor, etiqueta social, Table Decor e mesas decoradas na prática. Ela fez tanto curso que já nem eu mais sei. Ela estruturou o negócio dela e agora abriu a parceria com a Eliana, que faz também toda a parte de venda de produto. Então enquanto a Adriana faz a decoração de mesa, a consultoria e a mesa posta, aí ele vende os produtos. A Rara eu quero saber, tem próximos passos aí, né? Tem um sujeito lindo aí para todos os produtos. Aguardo! É, muito legal! Mas como é que você pensa em fazer daqui para frente? Porque eu sei que tem outras coisas que você quer fazer, como por exemplo os workshops. Sim, então eu tenho que trabalhar mais a agenda, né? Administrar, assim como eu também aprendi no curso com a Patrícia, a administração do tempo. Então vou administrar a parte de workshops, consultoria em residências, ajudar a anfitriã na montagem das mesas. E também fazer a parte da Ana Eli, loja, que é a parte da Eliana, né? Que são as peças que eu deixo para vendas. E aí você pode dar o curso lá, você ganha dinheiro e ela vende as peças dela. Sim, a nossa parceria está sendo basicamente isso, né? Eu entro com a consultoria, com o ensino, né? Com a curadoria e a Eliana com as vendas das peças. Muito legal, eu estou muito feliz por vocês, porque quando vocês vieram essa parceria não existia, elas ainda estavam definindo exatamente como é que elas iam trabalhar. E agora não só cada uma definiu, né? O seu propósito, o seu caminho, como também elas estão trabalhando juntas. Então isso é muito legal. Obrigada meninas e tal. Ah, imagina, eu te agradeço. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que assim como elas, você se inspire em abrir o seu negócio. Se você tem alguma dúvida, não sabe exatamente como seguir no mercado de decoração, nos procure, eu faço questão, eu vou adorar ajudar todas vocês a empreender nesse mercado. Então fique aqui com a gente, se inscreva nos nossos cursos, se inscreva também aqui no canal do YouTube, que a gente tem sempre muita novidade para você. Até mais! Tchau, tchau!